No vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização de vida Eu vou mostrar pra vocês o meu Daily Planner de 2018 Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu adoro usar o Daily Planner pra organizar a minha vida Já é o terceiro ano que eu tô usando ele E eu até comentei num outro vídeo que eu sempre gostei de anotar as coisas pra me organizar Porque eu sou bem esquecida Então a partir do dia que eu comecei a anotar tudo numa agendinha normal Eu comecei a ser uma pessoa mais organizada A cumprir direitinho os meus compromissos Não esquecia mais das coisas E desde que eu descobri o Daily Planner tudo ficou mais fácil Porque com o Daily Planner você consegue se organizar melhor Ele já vem todo organizadinho pra facilitar a nossa vida Então assim, além desse fato da organização É muito gostoso escrever, sabe, deixar tudo bonitinho com a nossa cara Pra mim é uma forma de desestressar Tipo assim, no final da noite eu vou lá e anoto as coisas que eu tenho pra fazer Anoto os compromissos, os aniversários, enfim E sabe, eu vou fazendo tudo coloridinho, tudo bonitinho Porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer Então o meu Daily Planner de 2018 que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês Assim como os outros que eu uso desde 2016 são da Paper View Que é uma papelaria fina, que as coisas são maravilhosas Então o meu de 2016 foi esse aqui, ó Que eu fiz com a letra V Aqui o espiral é prata Esse elástico também é prata Aí em 2017 eu fiz esse aqui que eu mostrei no vídeo do ano passado Eu fiz ele mais colorido, mais alegre Com uma estampa de docinho E aqui eu escolhi o espiral rosa E o elástico que eu não sei onde eu deixei Mas tudo bem Olha só, gente, era lindo E agora eu vou mostrar pra vocês o de 2018 Que tá aqui na caixinha Eu fiz um suspense lá no Instagram Porque no final de 2017, ali no início de 2018 Eu comecei a receber muita mensagem Pedindo pra mostrar o meu Daily Planner desse ano Porque quem me acompanha mais tempo já sabe, né Que eu adoro E aí eu falei Tá, eu vou mostrar Mas eu vou mostrar em vídeo Aí eu só mostrei um spoiler no Instagram E deixei vocês bem curiosos pra mostrar no vídeo Então ele tá aqui, ó Arrumei ele na caixinha Do jeitinho que ele chegou pra mim Então vamos lá que eu vou abrir agora pra vocês Ó, então essa é a caixinha que vem Tudo já começa lindo, né A caixinha aqui já é linda E como eu sempre falo Tudo vem super embaladinho Dá pra ver assim que é tudo feito com muito carinho Ó, aqui o plástico molho pra proteger Olha só É tudo cheio dos detalhes Tudo muito fofinho E a diferença, gente É que esse ano O Daily Planner tá vindo Nessa caixinha linda Que você pode usar depois pra guardar Joias Fotos Enfim Olha que luxo, gente Uma caixinha é um amor E aqui vem todas as coisinhas que acompanham o Daily Planner Então esse Daily Planner da Paperview Vem com um monte de acessório, ó Isso aqui, ó São clips pra você colar as folhas E fixar no Daily Planner, ó Então aqui vem com um adesivo E aí você pode, tipo assim, ó Quer fixar uma foto no Daily Planner Daí você cola a foto aqui Nesse adesivo E fixa no espiral Isso aqui é um cartãozinho personalizado Olha só, gente Vem escrito o nome Vem tudo personalizado Tudo com a tua cara Olha que fofura Tudo de acordo com a Com a capa que você escolhe Aí aqui vem os envelopes Olha só que luxo Pra você escrever cartinhas Aí vem esse aqui, ó Que é um caderninho assim Que ele é o Daily Satelite Que ele é pra ser usado Quando você não pode levar O Daily Planner Então aqui você pode Anotar as finanças Os estudos Quem faz acompanhamento Com o nutricionista Enfim Eu costumo usar esse aqui Pra cuidar dos negócios Da minha loja Então aqui eu anoto os pedidos As coisas que eu tenho que comprar Enfim, é um caderninho bem legal Pra você levar sempre na bolsa Porque a gente não pode ficar Transportando sempre o Daily Planner, né Porque ele é grande Então isso aqui é legal Pra carregar na bolsa mesmo Aqui vem essa régua, ó Que também você pode fixar No Daily Planner Olha que linda, gente Tudo personalizado Olha que fofura Isso aqui é uma das partes Que eu mais amo Que são os adesivos E nesse ano Eles capricharam nos adesivos Veio muito, muito, muito Adesivo mesmo, ó Vieram três coisinhas assim Cheio de adesivo lindo Olha só Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Ó, gente, aqui com umas coisinhas Tipo aniversário Coffee time Aqui umas outras coisinhas fofas Eu já comentei no outro vídeo Que eu morro de dó De usar esses adesivos Mas esse ano Esse ano eu preciso usar Porque os adesivos do ano passado Tipo assim Eu fiquei com dó de usar E sobrou Eu vou usar esse ano Mas eu preciso perder Esse medo de usar os adesivos Porque eu fico muito a pena De gastar eles Quem também é assim? Eu sou assim desde criança Com os adesivos de caderno Ai, aqui, gente Vem mais adesivo, ó Em outras cores Olha só Pra você ir personalizando As páginas Então Você vai deixando O Daily Planner Com a tua cara E é isso que eu falei Que vai desestressando, sabe? Porque você vai Personalizando ele Sabe aqueles livrinhos De pintar as coisas? Então Olha só Melhor dia Detox Manicure Pedicure Olha, gente, que amor Aqui vem essa capinha Pra você guardar as coisinhas, ó Sabe? Aqueles organizadores Então isso aqui veio separado E eu colei Aqui, ó Pra fixar no Daily Planner E aqui vem também Essa capinha, ó Que você também pode fixar E agora vamos para a melhor parte Olha, gente Que lindo Esse ano eu quis Alguma coisa assim Mais discreta Tipo assim Ah, é rosa É colorido aqui e tal Mas eu queria uma coisa assim Mais fina Escolhi de novo O espiral rosé O elástico aqui, ó É rosé também Esse elástico Ele dá uma segurança a mais, né? E como sempre Ele vem muito lindo Rico Em detalhes, ó As páginas são lindas Aqui, esse ano Veio com uma parte muito legal Que é pra você colocar Os teus planos, ó Você ama a vida? Faça planos Aí tem as partes aqui Pra você ir colocando Escrevendo os teus planos Pra 2018 Aqui nessa parte É um organizador do mês todo, ó Tem todos os dias aqui Pra você colocar as principais coisas Aqui também tem as atividades E objetivos de janeiro Aqui também um... Uma coisinha, uma parte Pra você colocar os planos Sabe? As tuas metas pra janeiro E aqui começam as folhas Com todos os dias Aí eu costumo dividir assim, ó Manhã, tarde, noite Com os meus compromissos Aqui tem umas outras partes aqui do lado Pra você anotar as coisinhas Enfim Janeiro eu quase não usei Eu comecei a usar ele em fevereiro Então, ó Eu já comecei a usar E eu escrevo... Gente, sério Eu escrevo tudo aqui Porque se eu não anoto Eu esqueço mesmo Então... Ó, eu já vou anotando Os compromissos pro... Sabe? Pros outros meses do ano Pra não esquecer Tipo, ah Vai ter uma festa lá em junho Já marquei aqui Porque senão eu esqueço Eu sou muito esquecida mesmo E aqui atrás, gente Tem umas outras partes Assim, ó Que vem com... Sabe? Com páginas Pra você escrever as coisas Então, eu gosto de escrever As minhas metas Pro ano Então aqui tem as metas Pra 2018 Eu gosto de anotar tudo Porque eu acho assim Que quando a gente Anota as coisas Parece que a gente tem Sabe? Mais chance de conseguir A gente fica mais focado naquilo Você fica lendo E acaba focando naquilo E eu acho que... Que isso ajuda, sabe? Tipo assim Você fica com fé naquela coisa E eu acho mais fácil de acontecer Aqui eu fiz uma wish list Que é... As coisas que eu quero comprar esse ano Aqui, gente Tem uma coisa muito legal também Que nos outros anos não tinha 2018 merece ser recordado Aí tem várias coisinhas Pra você anotar as coisas Que aconteceram em 2018 Momentos especiais Que são pra sempre Experimentei pela primeira vez A decisão mais importante Que tomei Aprendi Melhorei Deixei pra trás Lugares inesquecíveis Então várias coisinhas legais Assim Sabe? Pra ficar de recordação mesmo Aqui páginas em branco Pra usar a imaginação E aqui tem uma coisa Que eu amo Que é esse bloquinho Que todo ano vem Parece aqueles bloquinhos de médico Sabe? Quando a gente é criança A gente adora brincar de médico Ó, também personalizado Sabe o que eu gosto de fazer? Quando eu vou fazer tipo Um jantar aqui em casa Eu gosto de colocar o cardápio aqui Montar tudo certinho Sabe? Pra ir me organizando A lista de compras Então é uma coisinha Sabe? Aquela coisinha delicada Assim que a gente ama Eu ainda não tinha fixado Essas coisinhas Então eu vou fixar aqui no vídeo Olha, é muito fácil gente É só encaixar aqui E outra coisa legal É que agora eu tô fixando aqui Eu lembrei É que você pode trocar a capa Do teu daily planner Então se você enjoou Tem as capas Pra vender separado E aí aqui a capa Ó, é só você tirar também Ela é removível E você troca Ó, prontinho Encaixei aqui Isso aqui é legal Porque você tira e coloca onde quer Então é legal pra trocar todo mês Deixar no início Pra guardar as coisinhas Daquele mês Enfim E assim, tem muita gente que fala Ai Vanessa Mas é muito caro É... Eu acho que não vale a pena Eu passei a ser uma pessoa mais organizada Então é uma coisa que facilita muito a minha vida Então eu uso isso aqui Como um investimento Pro meu ano Então eu já sei que No começo do ano Eu vou comprar o daily planner E isso vai facilitar Vai ajudar a minha vida Eu acho que é uma forma De se presentear também Porque... Sabe, é tão gostoso Você receber aquela caixinha Parece que você recebeu Um presente de uma pessoa querida mesmo Porque você abre Tudo com teu nome Tudo personalizado Você se sente importante Em ver tudo personalizado Tudo bonitinho com a tua cara Então é isso aí Fica a minha dica pra vocês De anotar as coisas Anotar os compromissos do dia a dia E anotar também as coisas que vocês desejam As metas Porque... É tão gostoso você chegar no final do ano E olhar as tuas metas E ver o que você conseguiu cumprir O que você não conseguiu Mas que você, sabe Pode melhorar Pode colocar Como uma nova meta Pro novo ano Então é isso aí Esse é meu daily planner de 2018 Meu fiel companheiro Que eu carrego pra todos os lugares Esse negocinho aqui Tem que ser resistente Pra mim, pelo menos Porque eu carrego ele pra cima e pra baixo Todos os dias E ele chega no final do ano Intacto, ó E tá novo As folhas novas Aqui fora, novo Esse aqui Esse coitado aqui, ó Eu molhei ele Vocês não fazem ideia Eu derramei, sei lá Acho que era um litro de água Sei lá o que que era Eu pensei Deus Estraguei aí meu daily planner Acabou, né Acabou Acabou o meu daily planner Aí depois ele secou E ficou novo Então assim Tem que ser resistente mesmo Pra durar nas mãos Dessa pessoa aqui Então Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto